1h22, já vi agora que horas são, tenho aqui uma introdução, uma apresentação com o outro, lá com o tipo, qualquer tipo, com um deles, depois acabou por chegar o, oi, sorry, o Tylerzinho, pronto, para nos ficarmos a conhecer todos, depois eu parei a cá, vamos parar aqui, não sei o que, depois eu já te descarrego isso quando chegar a casa, eu agora vou, pá, tom, 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 olá, passarinho, só quem é isso aqui, em Lisboa, correu tudo bem? Correu tudo bem, e, 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 e pronto, eu já estou mais promenores em casa, é só para dizer isto, para já, já te mando o vídeo de introdução, ele fica, ele diz, claro, oh, fixe, pá, eu, se calhar dei um passo mais, maior que a perna, dei com certeza, porque nós não falámos ainda, peço desculpa, foi falta de, porque João Ponto, em que, pá, eu acho que nós, nenhum de nós, não posso dizer por ele, tu, mas, acho que sim, nós não queremos massa nenhuma, é isso, não queremos, queremos é um espaço, onde sabemos que os benficuistas serão bem tratados, certo?